Olha, se o Temer implementou uma política social e econômica antagônica àquela que foi respaldada e escolhida pelas urnas, é evidente que nós vivemos um golpe, do ponto de vista político. Se não tivesse havido um golpe, se Dilma Rousseff tivesse sido destituída do poder por razões jurídicas, porque de fato tivesse cometido crime de responsabilidade, neste caso, Michel Temer assumiria como vice e daria prosseguimento às políticas que faziam parte do programa para o qual ele mesmo foi eleito como vice-presidente. Mas ele traiu esses programas e implementou o programa que era o programa do Oeste, o programa do perdedor. Então, politicamente, o golpe é muito simples de ser compreendido. Juridicamente, ninguém mais lembra os motivos pelos quais Dilma Rousseff foi afastado do poder. Lembram? Quem lembra? Pedaladas fiscais. A abertura de créditos suplementares, sem autorização do legislativo. Ninguém mais fala nisso. Porque chega a ser constrangedor. Nem os golpistas falam. Eles falam, não foi louco, e houve um processo. Ah, é? Por que ela foi mesmo afastada do poder? E faz a egípcia, né? Faz a... Esqueci o nome da atriz, prefiro não comentar. Glória Pires. Faz a Glória Pires, né? Prefiro não comentar. Gente, Dilma foi afastada do poder. Em razão de pedaladas fiscais. Essa foi a cotação. E da abertura de créditos suplementares sem autorização do mesmo ativo. Alguém sabe o que são as pedaladas fiscais? Vocês lembram disso? Eu não vou demorar muito, não. Eu não matava vocês de tédio. No fundo, no fundo, pedalada fiscal foi a desculpa que se usou para poder abrir o pensamento contra o Dilma. Quando o Dilma foi finalmente afastada pelo Senado, porque houve um juízo de admissibilidade e houve um juízo de mérito. O juízo de admissibilidade, ele é realizado pela Câmara dos Deputados. Foi essa admissibilidade que foi julgada em 17 de abril. Em maio, o Senado, então, afastou a Dilma provisoriamente e, posteriormente, houve o julgamento do mérito também pelo Senado. A ideia é muito interessante porque o Senado exercia uma competência não legislativa, exercia uma competência de julgamento. Ou seja, era um processo em que os 81 senadores funcionavam como juízes. Porque, em alguns casos, a Constituição retira do Judiciário a competência para julgar e passa para o Legislativo. Exatamente esse caso. A competência para julgar o mérito da denúncia era do Senado. A Câmara dos Deputados admitiu a denúncia. O Senado realizou o juízo de mérito, considerando que ela tinha praticado o crime de responsabilidade por meio das pedaladas fiscais e da abertura dos créditos suplementares sem autorização do Legislativo. Naquela época e antes, muito já se falava e a própria OAB, o presidente da OAB, a OAB foi completamente golpista, foi co-protagonista do golpe, nos envergonhou, todos nós fomos advogados. Depois, é muito interessante, porque se apoia um golpe e depois não quer as consequências do golpe, se apoiava o golpe, mas achava ruim que o sigilo dos advogados fosse quebrado. Olha, não estou conseguindo pensar em nenhuma metáfora decente, mas o sentido é que se você aceita algo radical, você não pode depois reclamar por um detalhe, digamos assim. O pacote do golpe não é aquele de violação dos direitos. E só para contextualizar, logo depois da admissibilidade, da admissibilidade, da denúncia de impeachment, assim que assumiu o governo interiando de Michel Temer, a gente já vendeu o nosso primeiro campo de pressão. A venda do primeiro campo de pressão aconteceu, se não me engano, uma semana depois, o governo interiando de Michel Temer assumiu, por um valor irrisório de 2,5 bilhões de reais. Na época, o mesmo governo interiando tinha concedido o reajuste do funcionalismo público, em especial com ênfase para o judiciário. Só o reajuste, só a folha, só o reajuste do afilho de pagamento dos servidores, dava 61 bilhões de reais. Nosso campo de pressão foi vendido por 2,5 bilhões. Para vocês terem ideia da lesão que foi causada ao nosso patrimônio. O Cláudio Lamacchia, presidente do AB, diz com todas as letras que ela não havia praticado crime, que ela estava sendo denunciada pelo, aspas, conjunto da obra, aspas. E essa expressão se popularizou, conjunto da obra, conjunto da obra. Quando eu fiz o vídeo, Entenda a Legalidade do Impeachment, eu até disse, mas conjunto da obra é uma prevenção de Oscar? Porque eu saio que pelo conjunto da obra, a gente recebe um Oscar. E não é denunciado. Para haver uma denúncia, tem que haver um crime de responsabilidade definido. Virou onda esse negócio de processo sem imputação definida. Depois aconteceu com o Lula. Depois aconteceu com o Lula. Não havia uma imputação definida. Mas só para lembrar, gente, o que é o Aspedalado Fiscais? A denúncia foi elaborada pela Janaína Pascoal. Você lembra? Não. É... Inesquecível, né? Pararmos a mais do Museu do Golpe de 2016, né? Claro que deu boas risadas, né? As montagens foram excelentes. O Hélio Bicudo, né? Que coisa, né? O Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Jr. assinaram uma denúncia que, honestamente, eu vou dizer para os meus alunos que se eles realizassem uma predição inicial naqueles termos, seriam reprovados. Porque é inédita. E aí, gente, do ponto de vista técnico, claro que eu falava disso em tom irônico, eu não tenho hábito de reprová-lo no algum. Eu acredito na recuperação do aluno, né? Mas, é... Do ponto de vista técnico, não haviam fatos definidos. Isso, de fato, são requisitos para a elaboração de uma peça inicial. Não havia clareza. Não havia clareza. E é interessante porque alunos meus de visão política distinta, antipetistas, iam conversar com eles e uma professora, realmente, é constrangedor. Claro, é constrangedor. A peça era confusa, não era dotada de clareza, não havia imputação de fatos bem definidos. Isso tudo é muito ruim, porque prejudica a defesa. Exatamente por isso que a gente considera que esse tipo de peça é inédita. Porque se você não tem clareza dos fatos e do pedido, fica difícil para a defesa conseguir se defender. Alguém aqui leu ou assistiu o processo? Alguém leu o Kafka ou assistiu o filme do Orson Vance? Sim, um ano, enfim. A grande agonia não é justamente que a gente não sabe em nenhum momento do que ele é acusado? A gente não sabe. Eu entreguei, gente. Desculpa, foi mal. Meio spoiler. Mas como é que eu vou exercitar o meu direito de defesa se eu não sei do que eu estou sendo acusada? Imagina, um belo dia você acorda e você é intimado da prática de um crime. Mas que crime é ainda assim? Não sei. Então como eu vou me defender? Impossível. Então, o que eram as pedaladas fiscais? Entendi a denúncia. Tudo muito confuso, tá? Mas, em síntese apertada, com muita boa vontade para entender o que lá estava escrito, eles entendiam que as pedaladas fiscais haviam violado a lei de responsabilidade fiscal. Isso, por si, só já era um problema, porque a lei de responsabilidade fiscal não está citada na lei de impeachment. Coisas são coisas completamente diferentes você alegar que houve violação da lei orçamentária e você alegar que houve violação da lei de responsabilidade fiscal. Então, a violação, se tiver servido violação da lei de responsabilidade fiscal, isso não está previsto como fundamento para impeachment. porque é uma coisa diferente de violar a lei orçamentária. O que é requisito para se considerar que houve prática de crime de responsabilidade é a violação da lei orçamentária. Isso não estava nem na acusação. A acusação não era por violação da lei orçamentária, era por violação da lei de responsabilidade fiscal. Eles diziam que o governo tinha tomado empréstimo de bancos que eram controlados pelo próprio Estado. E isso é dado pela lei de responsabilidade fiscal. Que, aliás, é uma medida correta, uma medida de rigidez econômica. Por quê? Porque a gente não pode, imagina, eu sou controladora da Caixa Econômica Federal. Aí eu vou determinar que a Caixa me empreste dinheiro para eu fazer o que eu quiser. Ora, óbvio que isso não está correto do ponto de vista do saneamento e da moralidade das contas públicas. Vocês concordam? Então, essa é uma medida correta. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o governo atrasava o pagamento dos bancos, dos bancos em geral, da Caixa, do Banco do Brasil. E atrasava o pagamento do quê? Atrasava o pagamento dos benefícios. Quem pagava benefícios, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Bolsa de Assistência Estudantil, etc. é a Caixa e o Banco do Brasil. Então, chegava no dia do pagamento do benefício, o beneficiário ia lá e pegava a bolsa dele, que podia ser uma bolsa de assistência estudantil, podia ser uma bolsa família, mas se o dia do pagamento era dia 2, no dia 2 o dinheiro estava lá para ele. Porém, o governo não fazia o repasse na data certa. Ele atrasava. Atrasava a incidir juros. É bom? Não é bom. Mas isso é tomar empréstimo? Não, não é. Eu fiz um videozinho dizendo entenda ilegalidade de impeachment e usei um exemplo. Imagina o seguinte, você tem que pagar a conta de uso no dia 30 e no dia 30 você não consegue pagar a conta de uso. Já aconteceu com vocês? Em algum momento da vida de vocês? Que vocês foram pagarem assim Ai, meu Deus, não cortaram a minha luz, não pagaram. Já aconteceu? Várias vezes. Tá bom. Deixa eu pagar antes que corte. Muito bem. No mês seguinte, a fatura vai vir com multa, vai vir com juros. Agora, eu pergunto a vocês, vocês tomaram empréstimo com a companhia elétrica? Foi uma operação de crédito? Claro que não. Pois é, Dilma foi acusada disso. Dilma foi acusada de ter realizado uma operação de crédito com esses bancos públicos quando ela atrasava o pagamento dos benefícios que o banco havia pago na data certa. Ela foi acusada de ter realizado uma operação de crédito. E não podia, por causa da lei de responsabilidade fiscal, de fato, realizar a operação de crédito com o banco controlado pelo próprio governo. Não é possível, já expliquei para vocês. Mas isso não era realização de operação de crédito. Gente, isso é uma coisa tão tosca, tão básica. Qualquer pessoa consegue entender isso. Para ter uma operação de crédito, tem que ter, pelo menos, contrato, manifestação de muitas partes. Não existe operação de crédito instantânea. Olha, eu atrasei o pagamento, vai dizer que eu realizei uma operação de crédito com vocês. Isso é absurdo. pois foi isso que se considerou na denúncia. Volto a dizer, a denúncia nada mais foi do que fogos de artifício. Só para poder dizer, olha, ela cometeu um crime de responsabilidade aqui. A gente sabe que quando o Senado a julgou, isso não. Não valeu de nada. Por que que eles disseram que estavam condenando ela, que ela não tinha mais condições de governar? Olha, só que ninguém abre o processo de impeachment porque o governante não tem mais condições de governar. Não no nosso sistema jurídico. Não na nossa ordem constitucional. Agora, vejam o duplo twist capado e benêutico que fizeram para poder acusar a violência. uma foi aprisionada fiscal. A outra que é abertura dos créditos fundamentais. Eu não sei qual dos dois é mais constrangedor, gente. Foi golpe. Foi golpe. Foi golpe. Impeachment não foi. Você tem que inventar uma lorota dessas é porque realmente ela não fez nada. crime de responsabilidade Dilma Rousseff não cometeu. Vejam o que precisaram inventar. Precisaram inventar que ela realizou uma operação de crédito com base no atraso do pagamento dos bancos para poder enquadrá-la numa lei de responsabilidade fiscal para poder dizer que ela tinha violado a lei de impeachment. Veja que absurdo. e os créditos suplementares? Isso aqui é assim, gente. Todo administrador precisa realizar leis orçamentares que são planos. a gente tem as loas, a gente tem a leitura anual orçamentária. A loa é a lei orçamentária anual. Ela é feita de um ano para o outro. aqui em Recife sempre o prefeito atual já do julho submete às pressas um bocado de itens que não discutiu com a sociedade e sempre consegue aprovação assim também às pressas. Porque a lei orçamentária ela é elaborada pelo executivo e tem que ser aprovada pelo legislativo. Às vezes o legislativo demora que se abestiga. No caso do Geraldo Júlio por exemplo ele consegue sempre aprovação às pressas. No caso da Dilma é uma enrolação enorme para aprovar. Bom o importante é dizer que essa lei ela tem o nome de lei mas ela tem características muito diferentes das leis que a gente conhece. Porque ela é voltada para o futuro. Então embora ela tenha nome de lei ela na verdade é um plano orçamentário. Quanto o governo federal irá gastar no ano seguinte? Então houve uma lua de 2015 elaborada pelo Executivo aprovada pelo Legislativo que tinha um plano e esse plano ele norteia os gastos públicos mas ele sempre sofre alteração. Sempre. Porque é impossível você prever com um ano de antecedência que você vai gastar no ano seguinte. Bom os créditos suplementares que geraram a denúncia da Dilma disseram respeito a dois pedidos pedidos do Ministério da Educação justamente para custeio de bolsas estudantias e da Justiça do Trabalho. Os créditos suplementares que foram objeto da denúncia os que foram objeto da denúncia 72% vieram do Ministério da Educação. O Ministério da Educação pediu abertura de créditos suplementares ou seja remanejamento de dinheiro para colocar mais dinheiro no Ministério da Educação e no caso estou falando especificamente da denúncia está certo gente? Que é o que nos interessa aqui e para a Justiça do Trabalho. ninguém mais lembra disso né gente? Aliás quase não se falou nisso quase não se falou nisso eu só falava pedalar fiscal pedalar fiscal eles davam a impressão de que era uma coisa tão grave né? E não essa bobageada por isso que eu gostei por isso que eu fiz o vídeo para explicar porque se vocês nossa o nome é uma coisa tão né? Ai meu Deus essa abertura de crédito suplementado sem autorização do exoativo a gente fica achando uma coisa tão grave aí quando explica dizer é isso? Oxe só isso foi por isso que ela foi destituída do poder? Que absurdo aí então os créditos suplementares nada mais do que nada mais foram do que um remanejamento do orçamento feito no ano antes isso é possível? claro que é possível claro que é possível isso implica alguma violação? Olha até implica porque para haver abertura de créditos suplementares que é um remanejamento você vai tirar de um outro ministério para alocar para o ministério da educação por quê? Porque o ministério da educação pediu o realocamento daqueles recursos e comprovou porque esse é requisito comprovou que havia necessidade dos créditos suplementares e que havia condições financeiras para fazer isso é requisito para o crédito suplementar não é assim oi Dilma tudo bom querida bem que eu podia mandar um dinheirinho mais para o ministério não está de boa vou mandar não é assim gente tem uma série de requisitos para poder se cumprir esses atos administrativos no caso inclusive manifestação do ministério do planejamento o que é o ministério do planejamento? é quem planeja as finanças é quem administra as finanças do executivo então muito bem para qual é o requisito? que é o pulo do gato o requisito é que tem que ter sido cumprida a meta fiscal tem que estar sendo cumprida a meta fiscal e tem que e sem o cumprimento da meta fiscal não é possível então fazer a abertura do crédito suplementar ok qual foi a alegação contra Dilma especificamente? então querem saber? estão estão com carinhas de curiosos é o que é que aconteceu foi o seguinte houve alteração da meta fiscal houve uma alteração da meta fiscal em 2016 para haver alteração da meta fiscal claro tem que haver alteração da meta fiscal porque tem que ser cumprida a meta fiscal então a meta fiscal não estava sendo cumprida o governo pediu alteração da meta fiscal agora para alterar a meta fiscal o legislativo tem que concordar aliás foi em 2015 não foi em 2016 foi em 2015 tudo isso é o ativo a atos de 2015 tá é o legislativo tem que autorizar a alteração da meta fiscal o que aconteceu? o legislativo não autorizou mas ele não autorizou porque ele disse recuso a alteração não não foi isso o legislativo demorou demorou e demorou por quê? demorou ou porque já tinha a intenção de prejudicar o governo da Dilma ou por uma moralidade própria da ineficiência do legislativo brasileiro mesmo sabe quando foi que o legislativo no fim o legislativo autorizou a alteração da meta fiscal eu sei exatamente a data em que isso aconteceu 15 de dezembro de 2015 sabe porque eu sei a data que o legislativo autorizou a alteração da meta fiscal porque foi no mesmo dia em que foi recebida de denúncio de impeachment pelo Eduardo Cunha 15 de dezembro de 2015 então o judiciário autorizou a alteração da meta fiscal se autorizou a alteração da meta fiscal não tem problema abrir crédito suplementar desde que cumpridos os requisitos e os requisitos foram cumpridos e a própria acusação requercia e aí é muito interessante porque todos os técnicos chamados a depor no senado diziam olha esse é um ato técnico quando a presidenta da república assina a abertura do crédito suplementar esse procedimento já passou por inúmeros técnicos antes nós já temos parecer jurídico parecer do ministério do planejamento requisição do ministério da educação todos não é uma folha de papel não é tudo um carreira máximo de papel dos estudos técnicos mostrando a legalidade do ato então vejam só o que os técnicos diziam quando eles iam depor no senado crime de responsabilidade haveria se ela ignorasse os pareceres técnicos que estavam no processo porque aí seria um ato autoritário eu tenho a requisição do ministério da educação por exemplo eu tenho a autorização do ministério do planejamento e a demonstração de que é viável do ponto de vista econômico eu tenho a autorização jurídica aí ela vai dizer não, não vou por quê? ah, porque eu não quero porque eu acordei de mau humor isso é que constituiria crime de responsabilidade eventualmente mas você seguir todos os pareceres técnicos de uma cadeia de cerca de 20 órgãos administrativos que apontam todos pela legalidade do crédito suplementar isso seria absurdo foi o que aconteceu então houve alteração na meta fiscal em 15 de dezembro de 2015 portanto houve sim autorização do legislativo e ok os créditos suplementares eles foram abertos antes se não me engano em julho de 2015 agora as datas estão me fugindo um pouco tá gente porque já faz mais de dois anos que eu estudei nesse processo se não me engano os créditos suplementares foram de julho de 2015 mas o pedido de alteração da meta fiscal feita pela presidência para o legislativo foi anterior foi de junho se não me engano só que eles só foram eles não foram dirigentes eles só foram autorizados em dezembro em 15 de dezembro no mesmo dia de impede por essas razões que eu digo com muita tranquilidade que o que aconteceu na Câmara dos Deputados e no Senado foi um simulado não havia razões para afastar de uma nocef se não dar um golpe dar um golpe alterar o programa econômico alterar o programa social não havia outras razões vender o patrimônio brasileiro precarizar as universidades públicas precarizar o SUS para fins de privatização e vocês vão dizer eu já sabia de tudo isso antes de começar a aula claro que eu já sabia de tudo isso eu só estou relembrando vocês ou em alguns casos vocês não sabiam o quão óbvio é que do ponto de vista jurídico não houve impeachment houve golpe e a moda de fazer denúncia vazia denúncia falaciosa denúncia sem definição da imputação ela continuou no caso do processo porque agora a gente tem o acirramento do golpe com uma eleição em que o principal presidenciável foi retirado arbitrariamente da disputa quer dizer não foi retirado da disputa porque ele vai registrar a candidatura já se manifestou PT não tem plano B só tem plano A e esse plano A é o plano L de Lula então Lula vai registrar a candidatura e nós estamos vendo algumas decisões a gente acredita que vai ser possível que Lula dispute as eleições e a gente vai brigar por isso até o final claro que esse judiciário não é um judiciário que nos dá esperança se fosse um judiciário decente não ideologizado nós teríamos certeza que Lula seria candidato as nossas dúvidas não dizem respeito ao direito do Lula o direito do Lula é excelente essas pessoas perguntam mas o direito é bom caso do Lula o direito é ótimo o direito do Lula é ótimo o que não é ótimo o nosso judiciário que não tem guardado a imparcialidade tem sido um protagonista do golpe isso é muito ruim a gente tem um juiz que não observa a postura mínima que deve ser guardada por um juiz a descrição com a simônia basicamente agora não só tem esse juiz que adora o golpe como a gente tem agora um ministro dessa época que tem dito que ele parece mais um youtuber do que um ministro ele fica achando que o voto tem que ser homologado pelos likes do facebook isso é extremamente perigoso gente uma corte constitucional não tem esse tipo de formatação pelo contrário historicamente as cortes constitucionais se configuram a partir da necessidade de resguardar os direitos das minorias por quê? porque as maiorias podem ser tirânicas por isso é que historicamente as cortes constitucionais se criam e se consolidam depois da derrocada do nazismo porque foi com a ascensão do fascismo que a gente viu os direitos das minorias serem suprimidos e a gente no Brasil tem vivido algo muito parecido em que as minorias têm sido alvejadas pelo ódio pela crença de que não é necessário respeitar os seus direitos e tudo isso é extremamente preocupante extremamente preocupante e daí quando o STF que é a nossa corte constitucional que teria por escopo resguardado os direitos de todos inclusive os direitos das minorias começa a fazer o jogo de jogar para a plateia de querer ser popular em nenhum lugar do mundo a preocupação de uma corte constitucional em ser popular na verdade eu nem chamo que é popular nesse caso é populista então a gente tem ministros claramente sendo populistas no caso no dia do julgamento do Agas Corpus a Mídia Língia teve uma iniciativa maravilhosa que foi de transmissão ao vivo do julgamento e eu era junto com Rafael Fonseca comentadora do julgamento então eu fiquei gente se não me engano o julgamento durou 11 horas ou 13 horas eu fiquei 11 ou 13 horas acompanhando ao vivo o julgamento acho que foi 11 horas acompanhando ao vivo fazendo o trabalho de traduzir os votos e é impressionante como ministro como Barroso por exemplo tem necessidade de ser populista de fugir do objeto do julgamento isso é lastimável não é isso que a gente espera e gente o STF a gente não pode ter uma postura com o STF que varia de acordo com o resultado ah eu gostei desse julgamento então viva o STF não gostei o STF é uma porcaria não é assim muito ao contrário quanto mais independente o STF for melhor para todo mundo mesmo que eu não goste do resultado mas eu tenho que estar de acordo com o procedimento vocês conseguem compreender como é diferente eu posso não gostar do resultado mas eu tenho que reconhecer a legitimidade do procedimento e a gente não tem visto isso isso é extremamente perigoso eu sou professora de processo então a formalidade para mim é essencial se eu não gostar do resultado mas eu reconhecer que as formas foram cumpridas elas foram observadas não é isso que a gente está e veja você fingir que tem direito de defesa é diferente de você garantir direito de defesa quando eu digo que a Dilma e o Lula padeceram do mesmo mal que é não ter a imputação dos crimes definida para que pudessem realizar direito de defesa adequado isso é muito grave então você pode chamar aquilo ali de qualquer coisa menos de processo olha gente a denúncia Lula está presa há mais de 30 dias qual foi a denúncia? a denúncia foi e aliás é o motivo pelo qual o Sérgio Moro arrogou-se competente para julgar o caso do Lula porque tinha nada que ver o negócio do triplex em São Paulo ele é juiz em uma vara federal em Curitiba qual co-pertinência? ele tinha competência para aquele julgamento? recentemente no caso do Cicha de Atibaia o STF disse que ele não tinha competência pelos mesmos motivos pelos quais a gente já dizia que ele não tinha competência para julgar o caso do triplex mas por que que ele se arrogou competente? porque a denúncia era por crimes de corrupção ligados a Petrobras a fraude as supostas eu digo supostas que eu realmente não o próprio juiz disse que não aconteceu chego lá rapidinho já para terminar porque a gente está me alongando então eu já vou concluindo para não que vocês fiquem entediados ou saindo daqui e somo lentos mas olha a denúncia era por fraudes em três contratos da Petrobras com o Grupo OAS fraude em licitações que teriam beneficiado o Grupo OAS Ficou aprovado? não mas como assim ficou aprovado? aliás duas dois 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 contratos duas situações relativas a que a refinaria abriu Lima que agora está sendo vendida vejam cara de pau né os robistas prejudicou a nossa maior estatal os crimes foram para prejudicar a nossa aí eles querem vender a peixe banana olha como eles são tropados com o nosso patrimônio tudo é fogo de artifício né e nos altos ainda tem a ilusão a frase assim olha Lula controlava tudo que dizia a Petrobras porque ele sabia do valor da Petrobras estratégico que era a maior estatal brasileira isso é crime? dizer sabia sabia todo mundo ele sabia todos os diretores do Petrobras mas eu criei em dele gente é absurdo ia ser patético se eu ler a denúncia você diz não acredito que o Lula está sendo acusado disso não acredito houve prova da corrupção nos processos licitatórios não e mais a defesa requeriu produção de perícia o judiciário de Mônica deferiu a perícia isso que não foi possível não houve beneficiamento do Lula não houve fraude não houve beneficiamento do Lula em relação ao Petrobras então o Lula foi condenado com base em que se essa era a acusação e aí a complexidade do direito por que as pessoas dizem não Lula é ladrão porque um juiz afirmou que era e preso os embargadores corroboravam mas alguém conseguiu entender o que houve? não é só pela credibilidade é quando a gente explica todos os absurdos da condenação do Lula as pessoas ficam exatamente como da Dio não tenho certeza que vocês ficam indignados quando ouvem a explicação não tem fundamento jurídico assim como a condenação do Lula não tem fundamento jurídico as pessoas acreditam nessa condenação por que? acreditam nessa condenação porque o juiz diz poxa mas você não fica desconfiado não que esse juiz teve um forte protagonismo político ideológico? eu por exemplo sou assumida não engano ninguém agora eu apresento as razões técnicas para dizer que eu não estou fazendo aqui torcida de futebol flaflu do PT não é isso a gente tem argumentos técnicos que com base em princípios jurídicos que existem muitos anos muitos e muitos e muitos anos antes de existir democracia no Brasil então quando a gente abre mão desses princípios jurídicos a gente está abrindo mão de algo que para nós tem um valor muito grande devido ao processo legal devido ao direito de bruto de defesa de não ser acusado injustamente de não ser condenado injustamente são direitos liberais inclusive são direitos liberais essenciais para qualquer democracia e eu pergunto aqueles que não querem ver o Lula presidente do Brasil porque são anti-lunistas querem ver um país sem um judiciário crido querem ver um judiciário instrumentalizado politicamente não vale a pena o fato é o seguinte só existe de fato uma razão para o Lula estar preso e essa razão é a possibilidade de tirá-lo do tabuleiro eleitoral hoje já foi divulgada outra pesquisa que está com 32,4% de intenções de voto o dobro do segundo colocado vence com folga em qualquer cenário no segundo turno não tem nenhum candidato hoje nenhum nem o candidato fascista nem a candidato não é não tem nenhum candidato hoje que sequer faça se aproxime do Lula no segundo turno nem o primeiro nem o segundo a distância é gigantesca e aí o judiciário virou o que? o judiciário virou o tapetão eu sou professora de direito há 21 anos eu tenho um constrangimento enorme em ver isso não acredito que a gente olha o que o golpe expôs é que o nosso judiciário é uma caixa preta tem um cara tem um viés classista evidente tem uma posição política partidária e nós acreditávamos que o judiciário estava não é que ele era isento mas a gente tinha mecanismos de controle eficazes suficientes para impedir para sufocar que essas paixões partidárias instrumentalizassem o judiciário percebemos que não que os nossos instrumentos não são suficientes para fazer frente a instrumentalização do judiciário pelas paixões partidárias e pelo amor a um certo animal tucano que o judiciário revelou revelou ser um grande amante de tucanos e isso é preocupante porque a gente achava que a gente tinha meios de controlar qualquer fervor partidária inclusive isso demonstra que eventualmente poderia ser outro fervor partidário mas não interessa o judiciário não é espaço para nenhum tipo de fervor partidário nem do meu partido nem do partido do meu opositor nenhum não deveria ser campo para esse tipo de embate mas ele aceitou fazer esse papelão porque não é nem fazer papel é fazer esse papelão e não demonstra constrangimento nem arrependimento salvo claro quando a gente ouve alguns votos no dia do HC do julgamento do HC do Lula alguns votos lavam a alma mas são os votos que caminham no sentido oposto do populismo que vão para a técnica que vão para os pesquisitos jurídicos aí é claro as pessoas não entendem aquele palavróleo então você não vai ganhar o ministro com voto técnico com voto jurídico ele não vai ganhar like ele não vai virar pop nas redes sociais mas esse é o ministro que pode salvar o STF da crise em que o STF está se metendo que é uma crise de legitimidade profunda e acho que concluo para também dar espaço para para o debate muito obrigada muito bem muito obrigado professora agora como a gente tem feito nas outras aulas a gente pode fazer blocos quem quer fazer alguma contribuição alguma pergunta alguma declaração enfim pode fazer um bloco de três pode vir um colega